Vamos fazer um jogo? Jogo da velha. Materiais. Uma folha para poder fazer o jogo. Folhas coloridas. Um copo para poder fazer os círculos. Como fazer? Faça na folha dois riscos na horizontal e dois riscos na vertical, como no modelo abaixo. Escolha duas cores das folhas coloridas. Com a ajuda de um copo, faça os círculos. Agora, usando outra cor de papel, faça os X. Parabéns! Você conseguiu fazer o seu jogo! Uuuuuh!